E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Vocês estão vendo que até eu estou com a luz acesa aqui no meu quarto, galera, porque eu estou completamente preocupado em assistir esse vídeo, porque sempre os vídeos de investigação sobrenatural são vídeos muito bons, né? Vídeos reais do paranormal, do sobrenatural, sobre espíritos, né galera? E segundo eles, tem um demônio no quarto de uma mulher que não deixa essa mulher dormir, cara. Esse demônio fica perturbando a vida dessa mulher. Eles foram lá e eles filmaram tudo. Então agora a gente vai ver esse vídeo, beleza? Eu espero que você já vá se inscrevendo no canal, deixando o seu like aí para fortalecer sempre o nosso trampo aí galera, que esses vídeos são muito bons, né? Que eu sempre trago aí para vocês, segunda, quarta e sexta, sempre vídeo novo para vocês, sete e meia da noite, segunda-feira, lembrando que é busca sobrenatural. A gente entra em casas assombradas, casas abandonadas de madrugada e vê o que acontece lá dentro. Geralmente sempre acontece coisas ruins, né? O meu Instagram está aqui embaixo aparecendo para você me seguir aí, meu amiguinho e minha amiguinha, beleza? Bora dar o play então nesse vídeo sensacional de investigação sobrenatural. Bora lá! Já está rodando hein galera, deixa eu aumentar só um pouquinho o volume. Esse cachorro é lá, não é aqui tá? E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Lembrando que... Pessoal, é o seguinte... Isso é um vídeo ao vivo hein? Mais uma vez, em uma investigação ao vivo, né? De investigação sobrenatural. Se por acaso, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para dar uma posta aí para a gente. Para nós aqui. O link está aqui embaixo, beleza galera? Na descrição aí. E hoje, né? É uma investigação ao vivo. Já já vou explicar para vocês, né? Tudo com detalhe, ok? É o seguinte... A gente está aqui há mais de uma hora. A gente veio para a casa da Ana Lúcia. Quem é a Ana Lúcia? Ana Lúcia, pessoal, é uma mulher que está passando por algum tormento espiritual. No caso, como vocês vão saber. E para quem já acompanha o nosso canal, é a mulher que no qual o espírito vinha, no caso, né? Passava pela janela e entrava por debaixo da cama dela. Meu Deus! É, que é isso. O que vai ter de gente que não vai dormir assomante depois de assistir esse vídeo, meu amigo. Acho que nem eu vou dormir, hein? Sensacional, olha só. Na casa dela, onde o espírito ia para debaixo da cama dela e não deixava ela dormir. Tirava o sono dela, sentava estrando a ela. Nossa! E ela acabou ficando muito assustada, né? Está passando por um momento muito difícil. Inclusive, ela está de trás da câmera, ela não quer aparecer e aí a gente vai respeitar isso, ok? Show de bola. Em primeiro lugar, né? A gente agradece a ela, né? E também a gente tem que preservar a imagem dela do que ela pediu. É o mínimo que a gente vai fazer, né? Mas a gente vê que foi comprometido, certo? Gente, quando a gente chegou aqui, a Ana Lúcia começou a passar mal por uma, duas, três vezes. A gente aqui, né, Daniela, a gente que trabalha com mediunidade, está no processo de desenvolvimento da mediunidade, a gente também está sentindo uma energia muito pesada aqui. A gente viu muita coisa que ia acontecer. Eu só falo que o meu negócio aqui é pesado mesmo, é sinistro. Sinistro. Assim, assim, quando a gente chegou, a gente já sentiu na hora. E aqui, pessoal, não é brincadeira não, ela está pesada. A energia, o fato de a gente estar aqui, é uma coisa muito carregada. É verdade. É uma sensação muito ruim de estar aqui. Então, como é que ela conseguiu, né? Eu não sei, passar tanto tempo sentindo isso. Mas a gente viu como comprometido. Daniel, para agora. É, 23 e 24. E estão ao vivo. Então, se você não é... Ao vivo, hein, galera. E por gentileza, pessoal, dá aí uma força, gente. Deixa o celular, que o seu gostei. Isso vai ajudar a gente bastante. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte. Espetacular, hein? A Lúcia pediu para a gente preservar a imagem dela. Porém, a gente precisa que ela faça parte da investigação. A gente precisa que ela nos ajude, né? Para atrair esse espírito para cá. Já está passando o horário dela deitar. Ou seja, o espírito, a gente já sentiu aqui a ajuda da gente. Ele está a ajuda da gente. Ele está doido para que ela vá deitar lá. Para ir lá e comunicar ela. Certo? Se dá a energia dela, se aproveitar dela. Ok? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai provar para vocês, né? Ou tentar mostrar para vocês. Exatamente o que está acontecendo aqui. Então, a gente achou muito interessante fazer essa live, né? Para mostrar agora para vocês. Ok? Porém, a gente não vai dar uma profundidade até o fim dessa investigação. Porque a gente necessita que a Ana Lúcia faça parte da investigação. E se ela fazer parte, vamos ter que censurar o rosto dela, porque nós estamos ao vivo. Ah, sim. Para censurar o rosto tem que ser na edição. Então, experimenta agora. Verdade. Para ver se a gente consegue ter algum resultado. Assim, algum próprio, né? Para ver se a gente consegue. Se captar alguma coisa, né? E se a gente conseguir, vocês vão ver. Ok? Então, vamos lá. Né? O Danilo está com o K2. Liga lá o K2. Mostra o pessoal. Ok, pessoal. Vou ligar o K2. Esse equipamento aí é bem caro, tá, pessoal? O pessoal fala para eu comprar um K2. Meu Deus. Vai acontecer algo... Incrível nesse vídeo, hein? Uma manifestação flagrada ao vivo diante da câmera. Vocês vão ver, hein? A gente vai fazer o que agora? A gente vai baixar a nossa vibração. E a gente vai tentar entrar em contato para ver se esse espírito vem. Ok? Vamos ver se ele vem ou não, né? Vai vir, galera. Vai vir. Fica aí assistindo o vídeo que vocês vão ver. Espetacular. Agora nós vamos fazer uma oração, eu acho, né? Alguma coisa. E vocês não vão acreditar no que vai acontecer nesse vídeo, galera. Sensacional. Essa é a prova de que o sobrenatural realmente existe. É uma prova real. De que... Espíritos, assombração, tipo o de demônio, que nem está falando que é o título do vídeo, né? Eles realmente existem, galera. Vocês vão ficar arrepiados, cara. Já peço aí que você que está assistindo agora aí, se inscreva no meu canal. Fortalece aquele like aí para a gente, beleza? Deixa eu ver. Daqui a pouquinho, hein, galera? É já, já vai acontecer alguma coisa inacreditável nesse vídeo, hein? Vocês prestem atenção no K2, que é o aparelho que está embaixo da câmera ali, ó. Ele vai acender. As luzes... Uma luz ou uma ou duas luzes dele vão ligar. Vão ligar, né? E vocês reparem em cima da cama. Quer ver? Tem que prestar bastante atenção, se não passar batido. Tanto é que nem eles viram isso, entendeu? Eles não viram isso. Olha, se... Você não precisa ficar acostado para a gente, a gente tem que perguntar com você. Então, a Ana Lúcia, né? Ela nos convidou para a gente ter que perguntar com você, para exatamente saber o que está acontecendo. Ela está conversando com o Espírito, hein? A gente pede para que você entre debaixo da cama, porque ela está esperando você entrar debaixo da cama, para ela poder dormir. Ela só está te aguardando entrar debaixo da cama. Ela está esperando você entrar debaixo da cama. Então, eu não sinto medo, se você quiser, mas a gente pede que você vá dentro e debaixo da cama. Amém? Ele já sentiu alguma coisa, hein? Isso é real, hein, galera? Isso é real, hein? Pode ser a mim. Vocês vão ver porque que é real. Repara no K2 lá, hein, galera? É agora, hein? Repara no K2, hein, velho? Meu Deus, estou todo arrepiado, velho. Nossa! Inacreditável, hein, galera? Olha o K2 lá, olha o K2 lá, hein? Olha o K2 lá, hein? Atenção. Olha o K2. Olha o K2. A mulher está passando mal. E olha o K2, hein? Olha o K2, olha o K2, olha o K2, olha o K2, olha o K2. Olha o K2. Meu Deus do céu, velho. Estou todo arrepiado, cara. Estou todo arrepiado. Meu Deus do céu. Mano, vocês não viram? A hora que o Victor se levanta, o lençol se mexeu, cara. O lençol se mexeu. O K2 está aceso ali, olha o K2. O K2 está aceso ali, olha, como vocês estão vendo. E o lençol se movimentou. Eu vou botar a ser aqui e vocês vão ver, hein? Eu vou tentar dar um zoom, um zoom na edição. Para vocês verem, olha. O K2 vai acender e repara no lençol, hein, galera? Olha o lençol, olha o lençol mexendo, olha o lençol mexendo. Olha o lençol mexendo, velho, meu Deus do céu. O lençol mexendo, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, pensa em Deus, eleva os pensamentos. Deus é maravilhoso, Deus é em primeiro lugar. Pensa em Deus, pensa em Deus, foca em Deus. Minha mãe do céu. Fica calmo, vai dar para o céu. Olha o K2 aceso ainda, hein? O K2 ainda está aceso. Olha, pessoal, é o seguinte. Aqui está um monte de pensamento. Fica calmo, vai dar tudo para vocês. A gente vai fazer uma investigação completa. A gente vai gravar tudo e postar no próximo sábado, beleza? A gente vai dar um atendimento aqui à dona Lúcia, né? Porque não tem como ficar assim, vai ter agindo. Você sabe, né? É verdade. Pessoal, deixa o seu like, curta aí, compartilha aí para nos ajudar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Porque sábado que vem a gente vai passar a investigação completa, tá bem? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Tá tudo bem, né, Lúcia? Bom, galera, essa investigação que o Victor aí se referiu é a investigação que vai sair agora dia 3 de novembro, tá? De 2018, era de 3 de novembro de 2018, sábado, né? Sábado. Esse vídeo ia ser o sábado passado, dia 27 de outubro, às 11 e pouco da noite. Ele fez esse vídeo ao vivo, galera. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Já se inscreve no canal. Você que gosta desses vídeos de comunicação espiritual, paranormal, essas coisas assim, eu recomendo demais o canal aí da investigação sobrenatural. Pessoal que faz um trabalho sério, entendeu? Sério mesmo, de verdade. Vocês viram que o K2 está distante deles, está quase embaixo da cama, né? E não tem ninguém ali. E o Lúcia Sou se movimentou sozinho, galera. Inacreditável. Bem na hora que a mania passou mal. Então, real, vídeo real aí do paranormal para vocês. Estou impressionado, galera. Estou impressionado de verdade com essa manifestação. Eu nunca imaginei, assim, ver algo ao vivo, assim, na internet, galera. Parabéns, hein? Tem que dar os parabéns mesmo para a equipe de investigação sobrenatural. E vamos aguardar agora a investigação deles completa, né? Que sai amanhã, sabadão. Eu vou assistir, bicho. Já sou inscrito há muito tempo no canal deles com o sininho ativo, né, galera? E a hora que sair o vídeo, bicho, eu estou louco para assistir a continuação, hein? Que é bem curioso para ver o que vai acontecer depois disso. Porque depois que eles terminaram a live, eles foram acudir a mulher e se preparar já para fazer a investigação deles dentro desse quarto, hein? Assustador, galera. Assustador de verdade. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de se inscrever no meu canal aqui também, galera. Dá aquele likezão para mim, porque toda segunda-feira eu trago busca sobrenatural. Eu entro em casas abandonadas, casas assombradas aqui de Santa Catarina e região, beleza? Um forte abraço, meu amigo, e até o próximo vídeo aqui no meu canal, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend